Por que? Qual o motivo a Xiaomi anunciou o Redmi A2 e o A2 Plus? Então, a gente vai falar de tudo nesses aparelhos aqui, deixa o seu like e se inscreva no canal Porque esses aparelhos são bem estranhos, e olha só galera, olha o design deles Isso aqui é o A1, pois é galera, olha o A1 aqui galera, olha, não, é o A2, pois é É idêntico, é igualzinho, literalmente é igual, só mudou o papel de parede, enfim Enfim, ela anunciou o A2 e o A2 Plus sem anúncio, ok, literalmente só foram lançados E ele tem uma tela de 6.52 polegadas HD+, pelo processador Helio G36, com 3 ou 2 GB de memória RAM 32 GB de armazenamento interno, câmera de 8 MP e uma frontal de 5 MP, 5000 mAh com carga de 10W A única coisa que eu percebi de diferente é o Helio G36, que ainda é um processador muito básico Antes era o Helio A22, agora é o Helio G36, continua sendo bem basicão E com carregador de 10W na caixa, micro USB Micro USB Com Android 12 Go Edition, que não vai para o Android 13, ok, como é Go Edition, não atualiza E não tem o 5G, óbvio, mas tem a conexão P2, bem legal E o A2 Plus é literalmente o A2 normal, só que com impressão digital É literalmente isso, galera, nossa, não muda nada E foram anunciados por cerca de 100€, aproximadamente 535 reais, pelo menos é barato Pelo menos é barato Mas, vou pesquisar aqui, ó Redmi A2, eu encontro, sei lá, por 800 reais, porque acabou de lançar, galera Ó, na Magazine Luiza ele tá 780, aqui, ó Já tá 690, mais Helio A22 Helio A22, não, Helio G36, galera É um celular bem basicão Infelizmente é um celular muito básico Mas, pelo menos, não é tão ruim assim, mas deixa baixar pra 500 reais, aí sim vale a pena Mas, enfim, o que vocês acharam desse aparelho? Comenta aqui embaixo que eu quero saber muito sua opinião Não esquece de deixar um like, se inscrever E é isso, até mais E fui